Voltamos a falar quando esse momento passar. Me diz, você ouviu alguma vez essa frase essa semana? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não sabem como contornar essa objeção e se você está tendo dificuldade de superar essa objeção, esse vídeo é pra você. Muito, 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 muito importante. Essa objeção vai separar você fechar uma venda de você ver mais uma oportunidade de ser perdida. Agora, antes de eu te explicar como é que você faz pra superar essa objeção, deixa eu te falar o seguinte. Eu sei que muitas das pessoas que acompanham os conteúdos aqui no canal não são inscritas. Se você já é inscrito, beleza, me desculpa, mas se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um linkzinho. Só clicar em inscrever-se e você vai... Se está inscrito no canal, marca no sininho pra ser notificado e já deixa a sua curtida, porque eu sei que no final você esquece. O que acontece, gente? O momento que a gente está vivendo é um momento absurdamente complexo. Não tem fórmula mágica, não tem hack milagroso que vai fazer você vender mais, se não você entender. A outra ponta, praticar a empatia e conseguir trabalhar o contorno de objeções. Todas as empresas estão com uma interrogação muito grande, tanto no orçamento, quanto no caixa, quanto na performance. Eu não sei o que vai acontecer. É muito difícil, até mesmo pra um economista experiente dizer, cara, quais são as consequências desse lockdown? Quais são as consequências desse momento? Porque nunca a gente viu o mundo parar dessa forma. Agora, o que acontece é o seguinte, como qualquer objeção, como qualquer processo de vendas, ele pode ser superado. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas vamos analisar um pouquinho melhor esse cenário e pensar como é que a gente consegue mudar isso. Primeiro de tudo, por que essa objeção está surgindo tanto? Porque, naturalmente, a orientação primária de todo mundo é a sobrevivência, tanto das pessoas quanto das empresas. Então, se eu não tenho muita segurança, se eu vou ter dinheiro, se eu vou vender, o que vai acontecer no futuro? A gente está segurando todo o caixa, segurando todo o dinheiro. Se você focar na venda do produto, é muito difícil alguém estar querendo comprar um produto. A gente precisa achar um problema ou uma oportunidade. Sem essas duas coisas, não tem contorno de objeção que sirva. Mas imagine, por exemplo, no caso da Growth Machine. A gente vende treinamento em vendas e consultoria em vendas. Será que é o momento de parar de investir em treinamento em vendas e consultoria em vendas? Se, nesse momento, a venda pode ser o que vai fazer a diferença entre uma empresa ser salva ou uma empresa deixar de existir? Bacana. Eu preciso cavar as dores e as necessidades do meu prospect, fazer um bom diagnóstico, entender qual é o caminho que ele precisa e, a partir disso, apresentar um caminho de solução. Apresentei a solução, conversei, chegamos num número, chegamos num ROI e ele volta para mim e fala assim, olha, voltamos a conversar quando passar esse momento, quando acabar o lockdown. Eu vou falar, cara, deixa eu, vamos voltar aqui. Eu entendi que você tem esse problema, esse problema, esse problema e esse problema. Isso aqui deixou de ser prioridade? Joga sempre a bola para ele. Eu falo, não, deixou, mas veja bem. Cara, primeiro, vamos quebrar em três etapas. Prioridade, solução e fechamento. Isso aqui ainda é prioridade para você? É. Como é que você vai resolver se a gente não fechar? Tem um caminho de solução? Não, não tem. Se não tem um caminho de solução, animal. É prioridade, então, caminho de solução. Cara, eu te apresentei essa forma aqui que eu resolvo o teu problema. Você concorda que isso eu resolvo? Concordo. Então, se é uma prioridade e se eu resolvo o teu problema, a gente está faltando agora só a questão do fechamento. O que você precisa mapear? Qual que é a verdadeira objeção? É uma questão de orçamento? Você não tem caixa? É uma questão do valor pago? Você tem que descobrir aonde que você vai manobrar. Poxa, eu estou preocupado porque eu não tenho futuro, mas assim, a gente já viu que isso aqui vai te gerar receita. Se isso vai te gerar receita, eu vou conseguir fazer com que esse investimento se pague. Então, não tem sentido a gente não avançar. Beleza, cara. Foi em todos os caminhos para mostrar o quanto que dá rói o investimento que ele vai fazer e mesmo assim não foi o suficiente para fechar. O que você precisa? Cara, a gente tem que ser criativo. Você tem que achar uma maneira de ajudar esse prospect. Pode ser aumentando o parcelamento, pode ser dando mais prazo, pode ser de alguma maneira conseguindo crédito para essa empresa na outra ponta. Então, se é prioridade e se a solução faz sentido para ele, agora, essa última ponta aqui do fechamento, a gente precisa ser flexível. O que você pode fazer? Cara, beleza. Eu boto a primeira para vencer daqui a 60 dias. Se você tem capacidade de fazer isso no caixa, animal. Um dos pontos que a gente tem feito aqui na Growth Machine é que a gente não tem problema de caixa, graças a Deus. Mas eu preciso continuar construindo o Pipeline porque se eu não conseguir continuar construindo, daqui a seis meses eu vou ter problema de caixa. Então, o que a gente faz? Cara, eu consigo flexibilizar, eu consigo jogar mais para frente, eu consigo ampliar o meu parcelamento. Aquilo que você me pagava em seis, agora me paga em 12, 24. E aí vai depender da capacidade financeira de cada um. Se você não consegue chegar na capacidade financeira, tenta achar um parceiro de crédito. bancos, financeiras, todos esses caras têm mecanismos de financiamento. O business deles é emprestar dinheiro. Agora, o que você tem que fazer? Ser criativo e achar uma maneira de tirar. O que você tem que saber? As vendas só acontecem depois da objeção. Toda boa venda tem uma objeção no meio. Se você conseguir ter mecanismo para tirar, animal. Se não, seja criativo. Ache um caminho para fazer isso. Me diz uma coisa. Faz sentido para você? Você descobriu uma outra forma de fazer isso? Comenta aqui embaixo. Você tem um amigo seu que está sofrendo, que não está conseguindo tirar a objeção? Pega esse vídeo e manda para ele. Eu tenho certeza que vai ajudar ele. E vamos para cima. Ah, e aqui tem dois conteúdos complementares. Vai lá e assiste.